Bom dia, manhã de 20 de abril, com Charles Spugio. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Hebreus, capítulo 2, verso 14. O Filho de Deus, a morte perdeu seu ferrão, porque o poder do diabo sobre ela está destruído. Então, pare de ter medo de morrer. Peça graça de Deus ao Espírito Santo, para que por um conhecimento íntimo e fé firme na morte do seu Redentor, você possa ser fortalecido naquela hora temerosa. Vivendo perto da cruz do Calvário, você pode pensar na morte com prazer, e recebê-la bem e com deleite intenso quando o momento chegar. É doce morrer no Senhor. É um pacto abençoado dormir em Jesus. A morte não é mais um banimento. É uma volta do exílio. Um retorno para o lar de muitas mansões, onde os amados já habitam. A distância entre os Espíritos glorificados no céu e os santos militantes na terra parece enorme, mas não é tão grande. Não estamos longe de casa. Um momento nos levará para lá. A vela do barco está esticada pelo vento. A alma é lançada sobre o abismo. Quão longa será a sua viagem? Quantos ventos cansativos devem bater sobre a vela até que ela chegue ao porto da paz? Quanto tempo aquela alma deve ser lançada sobre as ondas antes que chegue ao mar que não conhece tempestade? Ouça a resposta. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aquele barco acabou de partir, mas já está no céu. Ele apenas esticou sua vela e chegou lá. Como aquele barco da antiguidade sobre o mar da Galileia, uma tempestade o afundaria. Mas Jesus disse, acalma-te e mudece e imediatamente ele chegou à terra. Não pense que um longo período se interpõe entre o instante da morte e a eternidade de glória. Quando os olhos se fecham na terra, eles se abrem no céu. Os cavalos de fogo não ficam em um instante na estrada. Então, ó Filho de Deus, por que você teme morrer, vendo que por meio da morte de seu Senhor, a maldição e o ferrão da morte foram destruídos? E agora não é mais que a escada de Jacó, cuja base está na cova escura, mas o topo alcançará a glória eterna. Que meditação maravilhosa! Sobre aquele que pela sua morte destruiu o poder da morte. Jesus, nosso Senhor e Salvador. À noite, nós vamos voltar com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário. Manhã e noite com Deus.